Está no ar, Patrulha Verde Vale. Muito bem, agora sete horas, trinta e seis minutos, bom dia pra você no ar, o Patrulha Verde Vale, hoje dia cinco de agosto de dois mil e vinte e dois, sextou, primeira sexta-feira do mês de agosto, sejam bem-vindos a nossa programação. A partir deste momento, os principais destaques as últimas vinte e quatro horas em nossa cidade, em nossa região. Você está ouvindo Patrulha, Patrulha Verde Vale. Vamos lá, previsão do tempo pra hoje, sol, nuvens e não chove, tá gente? A mínima dezesseis, a máxima trinta e dois pra esta sexta-feira, a umidade relativa do ar continua baixa entre quatorze e quarenta e um por cento, tá? Ah, para os próximos dias, né? Nós teremos a, eu vi dizer que teríamos frio aí para os próximos dias, né? Mas até agora, aqui pelo clima tempo, aí nesse mês de agosto, a mínima que nós vimos aqui é de dez graus aí pro dia onze, né? Dia dez, dia onze, a temperatura deve chegar aí nesse nível, mas há sim previsão do IMET de frio ainda nesse mês de agosto aqui pra nossa região, sete horas, trinta e oito minutos. Equipes do corpo de bombeiros em ação, o resumo das principais ocorrências. Vamos lá, um resumo das principais ocorrências, foram nove atendimentos registrados nestas últimas vinte e quatro horas, mas nenhuma ocorrência de maior repercussão de acordo com a classificação do corpo de bombeiros. Tivemos aqui incêndio em vegetação, mais um lote aí, né? Com fogo, eh, captura de animal silvestre, dessa vez uma abelha, ah, uma não, né? Um enxame de abelhas, lógico, emergência clínica e ações comunitárias. Então, não tivemos nenhum acidente registrado pela equipe do corpo de bombeiros nessas últimas vinte e quatro horas, né? Vamos torcer pra que continue dessa maneira. E é claro, você condutor pode contribuir bastante pra que acidentes não aconteçam. Dirijam com responsabilidade, né? Ontem tivemos um acidente de trânsito aqui na ali próximo ao abrigo Bezerra de Menezes, tá? Não sei se foi o corpo de bombeiros que atendeu o SAMU, mas nós tivemos esse acidente ali, é acidente envolvendo uma moto e um carro, tá? Esse eu recebi imagens dele, ah, bem numa rotatória inclusive, onde o condutor eh da motocicleta não teria parado ali na rotatória e atingindo um veículo que já estava fazendo ali o contorno. Então, tivemos esta situação por lá. Assim, né? Relatou testemunhas a nossa equipe de reportagem. Agora às sete horas trinta e nove, vou pro intervalo, primeiro aqui do nosso programa, em instantes eu volto e trago informações, é da polícia militar aqui de nossa mineiros. Bom dia. As ações policiais são destaques, agora no Patrulha Verde Vale. Bora lá, agora às sete horas quarenta e cinco, você também pode acompanhar o nosso programa, né? Pelos aplicativo, pelo aplicativo aí da Verde Vale, né? O Verde Vale Mineiros, também pelo nosso Facebook, né? Transmitindo ao vivo aqui, inclusive, tá? É, pode participar aí com a gente. Agora, sete e quarenta e cinco, pegando por aqui já as ocorrências da polícia militar e também da polícia civil dessas últimas vinte e quatro horas pra repassar pra vocês, ouvintes, aí do nosso Patrulha. Vamos começar trazendo a situação, é, de um furto, é, esse furto foi registrado ali no Jardim Floresta, quando, é, a vítima diz que viu aí no Instagram, né? Uma cliente, a mesma estaria vendendo os móveis, é, da prima que iria se mudar. É, na realidade, não é nem furto, né? Isso daqui, pelo que consta por aqui, é, seria a estelionato, tá? Aquela situação onde a pessoa tem aí o Instagram, é, hackeado, começa a anunciar móveis e tudo mais e a pessoa vai passando o Pix, né? Porque conhece, enfim, e acaba tendo prejuízo. Então, é estelionato, tá? Ah, também nós tivemos registrado outro estelionato onde a a vítima diz o seguinte, é, em uma determinada conta do Instagram, estava anúncios de móveis, né? A mesma aí, alegando que uma prima, né? Estaria vendendo e tudo mais, mais pessoas caíram, então, nesse golpe aí, tá? Ah, volta e meia, eles desvoltam aí com os golpes, né? Dão a parada, eh, dão a quietada, aí depois volta a aplicar o mesmo golpe, pessoal dá uma esquecida, né? Do que viu o anúncio no Instagram de anúncio de venda, né? Não passa Pix sem antes conversar com a pessoa, sem ver o móvel, né? Mesmo pra garantir, eh, quando a treinta barata demais, né? Cê já viu. Ah, nós tivemos aqui uma outra situação seguinte, essa foi registrada na polícia civil, a a vítima, ela registrou, eh, uma situação seguinte, que a filha dela teria saído de casa pra ir até a praça do Bauhaus, né? Conversar com amigos, sentar por lá um pouco, né? Isso no dia dois passado agora. De acordo com o que foi registrado, depois disso, ela não foi mais vista, ela sumiu, desapareceu, tem dezessete anos de idade. A a mãe disse, né? Eh, que ligou aí para o namorado dela, né? Que reside aqui na cidade de Mineiros, perguntando se ele estava com ele, ele falou que não, não estaria. Ligou pra mais alguns amigos, também disseram que não tinham visto ela. Posteriormente, né? Um o o namorado aí mandou uma mensagem para a comunicante dizendo que alguém havia mandado mensagem pedindo dinheiro pra liberar a vítima. O próprio namorado mandou pra mãe, dizendo que alguém tinha mandado mensagem pra ele, que queria dinheiro pra liberar a vítima, nesse caso. E não sabe informar o número que mandaram a tal mensagem. Em seguida, né? Esse rapaz também mandou uma mensagem, aí pra mãe, outra pessoa, dizendo, né? Que a filha estaria com o namorado. Alguém falou, ó, você é lorota, hein? Ele tá lá, ele não quer falar. E agora está tentando conversar e não responde, né? A vítima é, está grávida, enfim. A polícia vai saber, pode ter certeza, o caso chegou até a polícia, então se tiver conversinha aí, pode saber que a situação pode se complicar, viu? Então é melhor aparecer, contar a verdade, do que ficar aí com conversinha tentando extorquirir dinheiro, se for esse o caso também, beleza? Agora sete horas quarenta e oito, vamos lá, nós tivemos ainda uma injúria, olha a confusão que aconteceu em um determinado eh residencial aqui em nossa cidade. Ah, de acordo com o que foi registrado, né? Pela vítima, ah, ela estava, né? No, no alpendre ali, sei lá, na sacada, na sacada, esse é o nome, na sacada ali do seu eh apartamento e a vizinha na sacada de cima, a vizinha de cima, tava ali, né? Dando a fumando um cigarrinho tranquilo, de repente jogou a uma cinza ali do cigarro, pela janela ali mesmo, pá, essa cinza caiu na perna, ah, deixa ver se foi na perna mesmo, mas foi na perna, aí da filha, da vizinha de baixo, um menino, aí pensa, pensa, só colocar os pescocinhos pra fora assim e começar o bate-boca, e aí nesse bate-boca teve algumas ameaças, enfim, ela resolveu procurar a delegacia de polícia pra registrar aí o boletim de injúria e ameaça contra a vizinha das cinzas do cigarro. Vamos lá, tivemos ainda fraude registrado aqui em nossa Mineiros, mais um estelionato, compareceu à delegacia, a vítima, ela relatando a seguinte situação, estava em sua residência quando foi chamada aí pelo irmão que estava na frente da residência, ao chegar lá estava o irmão, aí da comunicante juntamente com o homem, o irmão aí, né, então informou que aquele homem estava eh passando na rua e ofereceu um aparelho celular e um par de alianças, no entanto, ele não quis e chamou a irmã, pois sabia que a mesma estava com o aparelho celular danificado. Então, a comunicante perguntou o valor, né, o homem disse que era mil e quinhentos e que tinha nota fiscal e que teria ganhado o aparelho em um sorteio e que não precisava dele, por isso estaria vendendo. No entanto, a comunicante informou que não teria aquele valor no momento, mas teria a quantia de quinhentos reais. O homem então falou, uai, os quinhentos eu aceito, né, com o aparelho da eh os quinhentos reais, aceitava os quinhentos reais, juntamente com o aparelho da comunicante que estava com a tela danificada, ou seja, era mil e quinhentos, mas ele pegava o aparelho estragado, mas quinhentão, uma gambira, né, ele ia fazer ali, enfim. A comunicante falou que iria buscar o dinheiro, o homem falou que enquanto ela buscava o dinheiro, ele iria tentar vender as alianças, depois voltava. Passado alguns minutos, o homem retornou, aí já de mototáxi, entregou um papel com o seguinte número, né, de pix, a pra que ela pudesse passar, né, o aparelho celular, juntamente com o carregador, uma nota fiscal e falou que já tinha que ir embora, pois o mototaxista estava esperando. Então, no dia primeiro, a comunicante foi até uma loja comprar uma capinha para o aparelho, funcionários da loja disseram não ter eh para aquele tipo de aparelho, que pediram para olhar as configurações, as funcionárias disseram que as configurações não correspondiam com as informações que a comunicante havia dito que era o aparelho e que mais cedo, uma outra pessoa teria ido até a loja, um aparelho aparentando as mesmas características e também não havia capinha e que possivelmente aquele aparelho poderia ser réplica. Então, camarada vendeu, foi uma réplica, né? É, ela achou que era um aparelho, né, mas acabou comprando aí um um xing-ling daquele, bem bem danado, né? Enfim, foi registrado esse fato também, deu um aparelho aí com a tela original em troca de um possível aparelho paralelo. Vamos lá, esterionato, outro esterionato, compareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela dizendo o seguinte, que estava em casa quando recebeu uma ligação, perguntando se ela havia feito um empréstimo, aí com o INSS, né? E que se não, ela poderia ter caído em um golpe. A vítima disse que não, então o autor, do outro lado da linha, pediu os dados pessoais dela, foto dos documentos, foto com documento próximo ao rosto para solicitar um suposto cancelamento e após passar os dados e fotos, a da ligação ser encerrada, a vítima se deu conta, né? De que havia caído em um golpe. A vítima procurou a gerente do banco pra pedir orientação e foi orientada a registrar esse boletim de ocorrência. Eu falei disso aqui ontem, inclusive, não passe fotos de documentos e principalmente com o seu rosto do lado do documento, tá? Muitas agências bancárias, principalmente agências, eh, essas, ah, online, né? Essas agências que não tem física, eh, elas pedem essa foto pra garantir que é você, enfim. E aí o pessoal pode abrir conta, tá? Ainda tivemos outro estelionato, ela, a vítima relatou o seguinte, que recebeu uma mensagem via WhatsApp, a qual pessoa? Eh, seria a sua irmã, né? Na mensagem, ela pedia para que a declarante fizesse o empréstimo, via, eh, aliás, passasse um empréstimo, um dinheiro, via Pix dois mil trezentos e oitenta, eh, no pedido, a pessoa informou que seria uma doutora, declarante informou que alguns minutos, após fazer o Pix, recebeu a mensagem pedindo mais valor de cinco mil trezentos e setenta. Ah, porém, a declarante informou que estava ocupada e no momento não poderia atender a mesma. Após alguns minutos, percebeu que tinha caído no golpe, aí do Pix, né? Passando dinheiro, achando que era pra irmã e não era pra irmã, né? Era alguém se passando por ela, então, tivemos esta situação. Agora sete e cinquenta e quatro aqui na nossa Verde Vale, vou pro intervalo, eh, daqui a pouquinho eu volto e trago mais informações do programa, segura aí. Patrulha Verde Vale, oferecimento, participe do Você Repórter, meia quatro nove, noventa e seis, vinte e três, meia oito, oito um, no ar, no ar, a voz do cidadão. Bora lá, a voz do cidadão no ar, a partir de agora, vamos trazendo informações, teve um caso, o senhor veio aqui hoje, pessoalmente, ele, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas diz que lá, ó, na rua Rio Verde, no Solar Betel, ali na quadra trinta e um, ele faz o seguinte, ele coloca o lixo dele, né, dentro de sacola e põe na lixeira. Vem alguém, pega o lixo dele, eh, joga no terreno ao lado da residência dele e leva a sacola embora, ou saco plástico. Exatamente, tá levando saco plástico embora. Ele disse que já não aguenta mais, o terreno ao lado tá virando a imundice, né? Dono na da lei do mato agora lixo, que ele não joga. Alguém passa, pega o lixo dele, joga o lixo fora e leva a sacola embora. Ele tá contrariado com essa situação, a primeira vez que eu ouço falar desse tipo de reclamação aí, tá? Ah, vamos lá, Jota, eh, vamos trazendo aí, né, a a pessoa tá dizendo aqui que teve aí um, fez um empréstimo, né, num, num agência bancária e tudo mais, aí de trinta e seis parcelas já pulou pra setenta e duas, né? Fiz a orientação dela procurar agência bancária pra tentar entender o que que aconteceu, essa tem agência bancária física e posteriormente caso necessite registre aí também um boletim de ocorrência. Ah, podar árvores que estão encostando em fios na rua Piratirino, setor leontino, quadrilote por gentileza, tá? O pessoal é da Enel aí então pra pra manda quadrilote aí, tá? Eh, falando em incêndio em lotes, né? Já foi avisado órgãos responsáveis por esse terreno localizado aqui na rua Ideobrando Cruvinel, né? No final da rua, eh, seja feito a limpeza, né? Antes que alguém coloque fogo neste local, tá? Eh, terreno, né? Então tá aí o pessoal fazendo essa reclamação ali no setor Cruvinel também, tá? Avenida Coqueiros até então era dez coqueiros quebrados, agora onze, quebraram mais um, acho isso um absurdo, né? Tem que procurar câmeras aí na na vizinhança, próprio dono aí da da do estabelecimento próximo a esse local pode ajudar também, né? Fornecendo imagens, o quanto mais a gente tiver de 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 imagem pra poder punir aí esse cidadão, né? Que tá fazendo essa gracinha, é em algo assim que não dá nem pra gente comentar, que se fosse falar o que precisava mesmo, né? Ah, eu não trabalharia mais aqui, né? Setor Leontino, Jota, eh, as ruas que dá acesso à Avenida Coqueiros, na até Avenida Gaiapós, tem em ruas muito péssimas condições, tá? O pessoal tá pedindo aí recapeamento por lá também, beleza? Troca de lâmpadas na SB treze, quadra quarenta e dois, lote quinze, dezesseis, rua eh de esquina com a SB treze, ali na Ribeirão Alegre, pedindo essa troca de lâmpadas por lá, tá? A poda de árvores aí por parte da Enel, é na quadra cinquenta e um, né? Quadra cinquenta e um, ali na rua Piratini, no setor Leontino, beleza? Nós temos outras ainda reclamações, o seguinte, a pessoal tá dizendo assim, ó, ela diz que tem um filho, né? Que faz escolinha ali no Cidade Nova não deu turma, então ele foi transferido pra outro local, ficou um pouco mais longe, então tá pedindo aí, né? Pra reabrir, tentar reabrir essas turmas por lá, avisar os moradores da região, pra tentar dar turma ali pra criançada ficar mais próximo aí de casa. Moradores do mutirão dois também reclamando da água, falta de água por lá, já falamos desse problema aqui, o SAI já informou que tá tentando resolver o quanto antes aí pra levar água eh e não faltar mais água nessa região aí, tá? A avenida Filinho Vilela, quadra vinte e nove, troca de lâmpadas, lá são dois postos no final da rua, próximo aos pés de manga lá, avenida Filinho Vilela, eh lá no Alvina, tá? Dois postos que tem aí nessa quadra, os dois sem iluminação. A Jardim das Perobeiras, o pessoal tá pedindo policiamento, né? Retirada de entulho lá da Silvestre e Costa Lima, que tá impedindo quase que a passagem do pessoal por lá e também esgoto lá no Jardim das Perobeiras, opa, a a polícia civil já está identificando pra apurar quem danificou essas palmeiras, né? Solicitou aí o procedimento para identificar quem danificou o patrimônio público, o prefeito tá me respondendo aqui, ó, então que bom, né? Tem que, tem que identificar mesmo, tá? O que ficou uma avenida bonita, é dinheiro meu, é dinheiro seu, é um dinheiro que foi investido ali, né? Ainda não terminou, ainda falta muita coisa pra ser feita, imagina, ainda nem tá prontinha do como tava no projeto, né? A gente espera que que fique lá e mais o pessoal já tá quebrando agora, que graça tem que quebrar uma palmeira, é muito espírito de porco, né não? Ó, aproveitando aqui, ah, hoje eu recebi uma mensagem de um cidadão aqui dizendo o seguinte, que inclusive vários, eu também passo por esse problema todos os dias, aqui na rua dezoito A com a dezenove, aqui na esquina da Verde Vale, eu vou colocar, aqui necessita urgentemente de uma intervenção, uma rotatória, um semáforo, por quê? Esse cruzamento, ele recebe, além dos trabalhadores normais que descem desses setores aqui, eh, da parte do do setor aeroporto, Vilena, Cidade Nova, enfim, né? Que vão para o centro, alunos da Unifimes também utilizam eh esse cruzamento, alunos eh e pais da reverenda Eudós também utilizam esse cruzamento e aqui, meu amigo, nos horários de pico, sete horas, onze horas, uma hora, cinco da tarde, é um absurdo de veículos, né? O trânsito trava, é uma demora pra você cruzar essa dezenove, eu já solicitei junto a SMT, estive presente pessoalmente lá na SMT, falei com o Serginho há um tempo atrás, ele pediu pra gente aguardar esse recapiamento, pra posterior fazer essa rotatória por ali, então, já tivemos o recapiamento, agora a gente solicita então essa rotatória, porque eh tá complicado, viu? Tá complicado, é muito veículo, é que passa nesse local, aí nesses períodos de pico, tá? E outra coisa também, esse terreno aqui em frente a faculdade, muita poeira e também locais que o pessoal, né? Utiliza pra pra entrar nesse terreno, são locais impróprios, né? Locais que acabam também por dificultar o trânsito, então fecharia esse local aqui, né? E tentaria diminuir a poeira daqui também, tá? Agora oito horas cinco minutos, já não dá mais tempo, viu gente? É muita participação por aqui, né? Hoje não dá tempo, amanhã a gente vai e continua falando aqui no nosso programa, tá? Amanhã não, amanhã é sábado, né? Segunda feira, bom dia, um abraço, desejo que tenhamos aí um um final de semana bem abençoado, tá gente? Não dá mais tempo, o oito e cinco, o Herô já tá aqui, ó, me olhando, bom dia, Herô, ótima sexta pra você, bom programa, tchau gente. Você ouviu, Patrulha Verde Vale.